Estamos chegando agora no estande da Zazaya, essa loja linda aqui em Vila do Atlântico, que vende tecidos finíssimos e estampas pensadas para a mulher contemporânea. Inclusive tem famosos usando essas estampas, dá uma olhada. Bom, Luzay, me conta um pouquinho sobre o seu produto. Bom, nosso produto é uma moda bem eclética, por isso que o nome é Zazaya, de moda de A a Z. Vai desde uma menina de 15 anos até uma mulher de 80 anos e veste várias ocasiões. Veste um casamento, uma situação mais simples e assim, quando o cliente veste, se apaixona de verdade. Então você já sabe, tá? Precisamos de uma roupa nova e bonita? Procure na Zazaya.